A indústria portuguesa de componentes para calçado é uma referência europeia, integrando importantes empresas em termos de número de modelos inovadores, registados e de capacidade produtiva. O desenvolvimento de novos conceitos de calçado beneficia da disponibilidade de componentes de moda e técnicos que são desenvolvidos pelas empresas CTCP e universidades e institutos nacionais e europeus. Criam-se soluções inovadoras como solas de moda com efeito de pele, solas super leves com gravação a laser ou acabamento estampado, translucidas ou solas multicores. Promove-se a mistura de materiais e a obtenção de novas propriedades como solas flexíveis com tecido injetado, solas com gel, EVA e TPU, com leveza e performance elevada customizáveis, solas em EVA e borracha que associam leveza e resistência ao escorregamento ou palmilhas e solas com aditivos ou cortiça. Aplicam-se novos materiais como polímeros de origem biológica, biodegradáveis e reciclados ou recicláveis que contribuem para novos conceitos de palmilhas e solas eco-calçado. Para calçado técnico desenvolveram-se materiais e geometrias de comportamentos mais leves, resistentes ao escorregamento, ao calor e ao fogo, a ciclos térmicos extremos, a agentes químicos corrosivos e com performance elétrica ou esterilizáveis. Os desenvolvimentos incluem novos compósitos para infustos e biqueiras de proteção com superior robustez, fisicomecânica, palmilhas com propriedades térmicas visando a gestão da temperatura e umidade no interior do calçado ou componentes que mudam de cor em função da temperatura ou pressão. Legenda Adriana Zanotto